Eu vou passar em toda a área que tiver encardida e manchada aqui do banco, ó Passa bem, ó, pro produto ir agindo, né? Fala galera, beleza? Aqui LISTV na área E no vídeo de hoje eu vou testar aqui, ó, mais uma vez uma espuma mágica, galera Dessa vez aqui, ó, da Tech Bond, ó E o banco aqui do Santana, ó, essa metade já está limpa, ó Limpei com sabão de coco, saiu o vídeo aqui no canal, a dica caseira Mas eu quero pegar essa metade aqui, ó, que tá toda manchada, toda encardida E vamos ver na prática, né? Se a espuma limpa tudo aqui, ó, da Tech Bond, ela vai conseguir limpar aqui o banco do carro, ó Ela promete limpar e deixar também, ó, o carro perfumado, cheiroso, aí, ó Ele não tem um cheiro ruim, né? Tem um cheirinho meio de limão, meio... um cheirinho... um cheirinho gostoso ele tem E vamos ver na prática, né, galera, se realmente vai ficar um cheiro bom Não vai ficar aquele cheiro enjoativo Se realmente ele vai conseguir tirar todas essas manchas e todos esses encardidos aqui Mas, sem relação, então eu já vou pegar aqui a nossa espuma mágica, a espuma limpadora E vamos ver se realmente ela funciona Daí, muito simples Vou pegar aqui a espuma mágica, a espuma limpadora aqui do Tech Bond e vai agitá-la muito bem, ó Agita bem, ó Pra ela sair bem espalhada, o que é a espuma, ó E vou passar em toda a área que tiver encardida e manchada aqui do banco, ó Passa bem, ó, pro produto ir agindo, né? E remover toda aquela sujeira, ó Só vou passar na metade, né, galera, que a metade aqui do banco já está limpa, então... Só a metade suja mesmo aí, ó Vou deixar agindo bem aí Aí tem que deixar agir, ó, até a espuma diminuir, ó Pode ver que ela vai diminuir aos poucos, né? Vou passar um pouquinho mais Ó, então vou deixar ela agindo aqui um pouquinho E já volto aqui com vocês Pronto, agora a espuma já diminuiu Eu vou estar pegando um paninho Vou pegar aqui com um balde, um pouquinho de água limpa, ó E um paninho de microfiber pra estar passando no banco Então vou molhar aqui bem o pano, ó Vou deixar ele levemente úmido, ó Molha aqui na água limpa, ó Torce ele, ó Tira todo o excesso da água Deixa ele levemente úmido Daí faz uma bolinha assim com o pano, ó Pega um pouquinho mais da espuma, ó E passa aqui, ó Eu gosto de fazer assim que eu acho que limpa melhor, ó Passou um pouquinho da espuma no pano Faz aqui, né? Aperta bem E passa aqui agora em todo o banco pra limpar aqui o banco, ó Faz toda uma enxergaçãzinha pra remover aquele encardido, ó Passa em todo o banco e agora, ó E olha que cor que já começa a sair do pano aqui, ó Olha que sujeirada Começa a puxar, ó E vai passando aqui tudo, ó Apertando bem pra soltar aquela sujeira, ó Aquele encardido Passa Viu que tá muito sujo mesmo? Dá mais uma picadinha do produto, ó Que ainda continua saindo, ó Bem encardido aqui Passa um pouquinho mais, ó Deixa eu pôr uma lata Vou virar aqui uma outra parte do pano, ó Pode ver que aqui tá tudo sujo já, ó Vou pegar uma parte limpa aqui, ó E vou passar ali pra gente ver se vai continuar saindo sujeiro, ó Passa aqui tudo, ó Olha isso Ainda saiu mais um pouco, ó Tá diminuindo, mas tá saindo ainda bem Sujo Viu que o pano tá muito sujo? Joga ali no balde Bote com água limpa, ó Deixa o pano agora pra soltar aquela sujeira na água Tá fazendo assim até parar de sair sujeira lá do banco, ó Torce bem Deixa levemente Úmido E passa aqui bem forte, ó Vai puxando toda Aquela sujeira, ó Vem passando, ó Ó, ainda continua saindo um pouco de sujeira aqui no pano, ó Ó a marca que ficou Pega outra parte limpa e passa, ó Tá separado isso aí Sujeira e tirar aqueles encardidos, ó E vem passando pra cá também, ó Ó, abre aqui o pano, ó Passa bem forte, ó Viu que tem alguma mancha? Reaplica o produto Ó Então é legal que eu tô testando E ao mesmo tempo eu tô ensinando a vocês aqui O jeito correto de fazer Que o banco vai ficar limpinho aí, ó E lembrando pra quem não tiver dinheiro pra comprar espuma mágica Tem vídeo aqui no canal ensinando a limpar com sabão de coco Que custa um real, dois reais aí, ó E o banco fica limpinho aqui, ó Ficou bem branquinho e limpinho, ó Depois quem quiser ver esse vídeo Eu vou deixar o primeiro link na descrição Mas assiste todo vídeo aqui da espuma, né Pra gente ver se realmente ele vai funcionar Bom, galera, continuei passando o pano até parar de sair sujeira E olha a cor que ficou a água aqui, ó Olha que água suja, ó Fui limpando o pano e fui passando, ó Até parar de sair sujeira E olha que imundo que ficou a água Isso limpando só a metade, ó Então removeu todas as manchas Removeu todo aquele encardido E olha como ficou, ó Mesmo molhado, ó Já dá pra ver que deu uma boa nivelada com o outro banco aqui, ó A cor, ó Mas ainda ele tá úmido, né Acabou molhando também o lado de cá Então vou esperar secar bem E assim que estiver bem seco mesmo Eu venho mostrando pra vocês o real resultado E também vou colocar as fotos do antes, né Pra gente tá comparando certinho aqui o antes e o depois Bom, galera, voltando agora aqui então Já se passou alguns dias Agora o banco tá bem seco mesmo, ó E só pra mostrar então Olha como que foi o resultado, ó Ficou bem limpinho, ó Igualou agora os dois lados, né A parte que estava limpa com a parte suja Agora ficou certinho, ó A única coisa que eu percebi Que aqui ainda ficou algumas manchinhas, ó Nessa região aqui Mas acho que era falta esfregar um pouquinho melhor E eu também limpei todo esse encosto dele também, ó Olha como ficou todo branquinho, ó O encosto, tá comparando com o outro, né Que ainda não foi limpado, ó Que tá bem escurinho, ó O banco, tudo, ó Olha como o outro banco ainda tá manchado, ó Comparando com esse, né Já ficou bem melhor, ó A mesma coisa o encosto E olha que já faz alguns dias, né Que foi limpado Então pode ser que já dê uma sujadinha de novo Mas mesmo assim, ó Ficou perfeito Daí só pra vocês estarem relembrando Eu vou estar colocando as imagens do antes Olha como que era esse banco aí o antes Todo manchado, né galera Todo sujo, todo encardido Um aspecto muito feio mesmo, né Tava bem sujinho mesmo E olha agora, ó Esse resultado, ó Aqui a parte do encosto também, ó Todo, tudo limpinho, ó Cabeceira Tudo aqui eu passei, ó Aproveitei também Já passei geral aqui em todo o banco Deixei todo limpinho Então pra quem tava na dúvida, né Se a espuma limpadora lá da TechBond funciona Ela funciona sim E foi aprovada aqui no canal E quem quiser aprender a limpar o banco Na sua própria casa De forma caseira Gastando bem pouquinho mesmo Já entra aqui, ó Eu ensino passo a passo De uma limpeza caseira Desse outro lado aqui Eu vou deixar mais duas dicas Pra você fazer no seu carro Na sua moto Aqui no meio É pra você se inscrever no meu canal Pra você não perder nenhuma Dica que eu trago aqui E agradeço a todos vocês Que ficaram até o final do vídeo comigo Falou Valeu Tchau